Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao programa Bande Imóveis. Para você que procura aquele apartamento, aquela casa, terreno ou estabelecimento comercial, você está no lugar certo. Bande Imóveis no ar! E para começar, olha só que excelente oportunidade! Vou te apresentar uma casa no Jardim Itália somente por R$ 480 mil. Vamos conhecer? A casa é constituída por três quartos, sendo uma suíte com jardim de inverno. Temos jardim de inverno também na sala, que possui um excelente pé-direito alto. Este imóvel está para você por R$ 480 mil. Venha conhecer, vamos agendar uma visita na Wiener, a maior imobiliária do estado do Paraná. Quer investir em uma cidade que vem crescendo a cada dia? Estou falando de Porto Rico. Aqui, a imobiliária Sandri tem uma ótima oportunidade para você. Salas comerciais para locação. Novas e estão bem localizadas, na área central da cidade. Com pé direito alto, fachada em blidex e banheiro privativo. Tem salas com 57 metros quadrados de área útil e salas com 110 metros quadrados. O local também conta com apartamentos flats em construção. Com quarto, sala, cozinha, banheiro e sacada com churrasqueira. O valor é especial. Não perca essa oportunidade e venha montar o seu negócio em Porto Rico. Para saber mais, é só falar com a equipe da imobiliária Sandri. 3224-5632 ou 9-9101-0906. Agora o Banco de Imóveis está em Presidente Castelo Branco. E aqui, a loteadora CSJ tem uma ótima oportunidade de negócio para você. Olha só! Terrenos à venda, logo na entrada da cidade, no loteamento Jardim Braga. São lotes residenciais a partir de 125 metros quadrados. E comerciais a partir de 500 metros quadrados. Infraestrutura completa. Um local ideal para você construir a sua casa ou sua empresa. Já o pagamento, a loteadora CSJ facilita para você. Com uma pequena entrada e você tem 180 meses para pagar. Parcelas a partir de R$ 299,00 mensais. Ou se preferir à vista, você tem 5% de desconto. Então não espere mais e adquira já o seu terreno. Ligue 3024-0283 ou 9-9910-1283. Você também pode assistir o nosso programa nas redes sociais da Band Maringá. É isso mesmo. No YouTube ou no Face. Siga a gente também no Instagram, arroba Band Maringá. Bom, e é claro que agora eu tenho mais uma ótima oportunidade. Olá, tudo bem? Hoje estamos aqui no Jardim Dias 2 para lhe apresentar um belíssimo imóvel novo com acabamentos finos e fachada contemporânea. Com portão basculante e garagem para até dois veículos, em 120 metros quadrados de construção, sala com pé direito alto de 4 metros, cozinha americana com churrasqueira integrada, todo com sancas em gesso rebaixado. Este aconchugante imóvel conta com três dormitórios, sendo dois suítes. Todos os dormitórios com ponto de ar condicionado. Para saber mais e agendar visitas, entre em contato conosco. Wiener Brokers, a maior imobiliária do Paraná. Olha essa suíte, que linda, maravilhosa. Foi executada pela Algover Móveis Planejados. Ao meu lado está a arquiteta Rafaela. Ela vai falar para a gente dessa suíte e dos banheiros, né Rafaela? Tudo bem? Olá, tudo bem? Então, gente, essa é mais uma execução da Algover Móveis Planejados. O cliente chegou até a nossa loja já com o projeto feito pela sua arquiteta e, a partir daí, nós fizemos a execução de todos os móveis desses ambientes. Nessa suíte, foi utilizado um padrão linho, que traz um aconchego e sofisticação para esse dormitório. É extremamente versátil e foi combinado com o MDF em alto brilho. A cabeceira foi feita com uma combinação de espelhos, para que esse espaço fique ainda mais amplo. O painel da TV traz esses nichos iluminados, que se destacam, e logo ao lado, um espaço de bancada para maquiagem, com espaço de gavetas e divisórias. Agora, estamos vendo o closet. Ele foi feito com portas de correr, sendo que duas delas são espelhadas. Nessa suíte, logo na entrada, nós temos um roupeiro em L, com três portas em espelho, seguido com uma grande bancada com gaveteiros com rodízio. Neste banheiro da suíte, seguimos os mesmos padrões de cores, equilíbrio entre tons claros e sutis. Aqui, nós estamos em outra suíte, onde o closet faz a integração do quarto com o banheiro. Neste caso, também utilizamos o mesmo padrão de MDF das outras suítes. No banheiro, mesmo sendo menor, conseguimos aproveitar muito bem o espaço, com várias gavetas. Então, gente, viu como que com móveis planejados o seu ambiente fica muito mais bonito? Então, não deixe de conferir o nosso Instagram, ao Gover Móveis Planejados, e ver todas as novidades que nós postamos todos os dias. E aí, você tem um imóvel para vender ou alugar? Então, anuncie aqui no Ban de Imóveis. Eu tenho certeza que você fará um ótimo negócio. Olha só o que eu separei para você agora. Para a locação, temos esse ótimo imóvel comercial, localizado pertinho da UEM, na Zona 7. O local é perfeito para a instalação de escolas ou centro de ensinos. Área privativa de 331 metros quadrados e área do terreno de 453 metros quadrados. Possui sala de recepção, com duas salas em anexo nas laterais. Doze salas individuais, sendo uma delas adaptada para sala de vídeo. Dois banheiros com acessibilidade, cozinha e três vagas de garagem. O valor da locação é de R$ 4.200. Venha conferir essa incrível oportunidade de abrir o seu negócio. Agende uma visita. 3224-5632 ou 9-9101-0906. E é claro que aqui no Bande Imóveis eu tenho mais oportunidades para você. Veja essa. Olá. Hoje eu estou na Avenida Gedner, no Parque Lagoa Dourada, próximo ao Unicesumar, UPA Zona Sul, academias, farmácias, mercados, enfim, variedades de comércios que você precisa no dia a dia para lhe apresentar uma excelente oportunidade de negócio. Quer saber mais sobre essa oportunidade de negócio? Entre em contato conosco, Winner Brokers, a maior imobiliária do Paraná. Olá pessoal, seja bem-vindos a mais um Pedro Granada Imóveis na TV. Estou aqui no cruzamento da Avenida Nildo Ribeiro da Rocha com a Carlos Borges. Essa rotatória é super movimentada. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês, pouco mais, né, desse modelo de locação que está dando muito certo na nossa empresa. Vocês estão vendo muitas obras saírem por encomenda aqui na nossa cidade. E essa é a mais recente. É a nova agência do Uniprime. Essa linda agência aqui. Realmente está despertando o interesse de muita gente. Ao lado aqui já temos a Nissei, que já é uma obra nossa, uma locação feita pela Pedro Granada. E eu gostaria de falar para você que tem o seu comércio, que tem, ou você que é profissional liberal, dentista, advogado, arquiteto, academias, açougues, todos os ramos de atividade se encaixam muito bem nesse projeto. O que foi feito aqui? O banco precisava de um determinado ponto, né, numa região nobre. Nós identificamos, construímos e locamos. E nós realizamos aqui esse serviço impecável. Depois vocês que querem conhecer uma linda agência, agência modelo, visite essa agência aqui da Uniprime, vocês vão conhecer esse conceito. E agora eu vou mostrar para vocês dois terrenos muito bem localizados, prontos para fazer esse modelo de negócio. Então você que está querendo saber um pouco mais, receber, por exemplo, uma clínica novinha ou um comércio super bacana com arquitetura arrojada, nos procure. Procure na Pedro Granada, nosso setor comercial de locação, e saiba tudo mais sobre esse BTS Build Suite. É com a Pedro Granada. E a Pedro Granada tem os melhores pontos, os melhores terrenos. Olha que interessante esse terreno aqui atrás da 22 de Maio, que esquina maravilhosa. E aqui um pouquinho mais à frente, na Nóbrega, ali ao lado da Maquiata, em frente ao Bosque, um terreno também super especial. Aliás, temos terrenos em vários pontos da cidade. E você que tem interesse em montar o seu comércio, não quer dispor de capital, já quer receber algo novinho e começar a pagar... Gente, às vezes é muito próximo do que você paga hoje. Então pense bem e procure a Pedro Granada e receba seu imóvel para locação novinho feito para você. A venda é esse ótimo apartamento, bem localizado. Próximo de hospitais, do Laboratório São Camilo e demais comércios. Na Rua Santos Dumont, área central de Maringá. O imóvel está no terceiro andar do edifício Aracaju. Possui 115 metros quadrados de área total e 71 metros quadrados de área privativa. Com dois quartos, sala de estar e jantar com sacada. Cozinha planejada e uma vaga de garagem. O valor é de 310 mil reais. Agende uma visita agora mesmo com a equipe da Imobiliária Sandri e venha conhecer. 3224-5632 ou 9-9101-0944. E o Ban de Imóveis de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e te espero na próxima edição, hein? Até lá! Tchau! Tchau!